E aí jovens, é quem que fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer mais um unboxing de Pokémon TCG aliado a sorteio da Bazar de Bagdá. Então meu amigo, fica esperto porque hoje eu vou mostrar pra vocês um dos produtos que eu sou mais fã de Pokémon TCG, que é o Arena da Batalha e esse daqui é o mais novo deles. E sabe o que você vai poder ganhar? Exatamente um produto desse, um Arena da Batalha pela Bazar de Bagdá. Eu vou te ensinar agora já como que faz. Ela tá aqui nessa outra tela, ocupa a nossa tela inteira porque a caixa desse daqui, meus amigos, tá gigantesca. Ele vem algumas cartas extras aqui também que são sensacionais. Vamos lá, primeiramente, este produto aqui é um produto que vem dois decks de 60 cartas completos e não é um deck igual aquele deck inicial não, aquele deck starter e tudo mais. Não que aqueles decks sejam ruins, mas esse deck ele é um pouco mais avançado, ele tem uma estratégia. Então pra você aprender a jogar Pokémon TCG, esse deck vai te ensinar de uma forma muito melhor. E depois que você quiser passar pro competitivo, começar a melhorar um pouco mais, as cartas de treinador que vem aqui, as energias foil, aqui vem cartas já pro competitivo, tá? Dependendo do deck que você quiser, aqui vai ter cartas de staple extremamente necessárias pra você, entendeu? Bom, Tio Sam, e como que eu faço pra ganhar, então, um produto desse, ou a Arena da Batalha, pela Bazar de Bagdá? É muito simples. Quando você for comprar qualquer produto pela Bazar de Bagdá, lembrando que a Bazar de Bagdá fica em São Paulo, então ali na região de Santana, se você estiver passando por lá também, não tem problema. Se você estiver passando pelo site, escreva a hashtag Tio Sam. Lembrando que Tio Sam é com U, tá? Quando você for comprar qualquer produto premium, qualquer box premium no site, ou qualquer lata, vai estar mostrando em um vídeo pra você ver quais são os produtos, qualquer produto desse que você comprar. E outra coisa eu quero falar, viu? A gente tá chegando perto do dia das crianças. Então, olha só, hein, criançada aí, se você quiser pedir alguma coisa pro seu pai e pra sua mãe, dê preferência, então, compre esse produto pela Bazar de Bagdá. Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil. Não esqueça de colocar a hashtag e todas as pessoas que colocaram essa hashtag vão fazer parte do sorteio, tá? O sorteio acaba no dia 30, tá? Deste mês, então qualquer produto que você comprar durante todo o mês, se for um produto premium de Pokémon TCG, ou se for uma lata de Pokémon TCG, colocou a hashtag Tio Sam, já tá concorrendo, beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês esse produto que pode ser seu, hein, cara? Tá ali, tranquilaço. Ah, Tio Sam, mas eu ia comprar o Arena da Batalha, e agora você tá falando pra mim que eu tenho chance de ganhar o Arena da Batalha? Aí meio que eu não tô querendo comprar mais, sabe? Eu vou esperar pra ver se eu ganho, entendeu? Vou comprar um outro produto e ver se eu ganho o Arena da Batalha. Negativo, doutor. Você não vai fazer isso, não. Você vai comprar o Arena da Batalha e você vai entender o quão é legal se você tiver outro produto desse. Esse daqui não é um produto que é ruim você ter repetido, tá? Esse daqui você pode ter facilmente dois dele. Eu tô aqui tirando as coisas aqui porque... Calma. Parece que tá indo bem, não tá indo bem, não sei. Bom, vamos lá. Vamos tirar aqui. Tá aqui nessa parte só o corpo de plástico agora, onde tem as cartas promos, a moeda, os decks. Tem algumas cartas aqui que são exclusivas, tá, desse produto. E outras são reprints. Aqui tem muita coisa pro formato expandido, tá? Pra você ter um deck. Esse deck não vale pra você chegar jogando em algum torneio, tá? Mas ele vale muito pra você aprender a um dia, quem sabe, chegar jogando no torneio. Porque a estratégia dele é muito boa. Bom, vamos lá. Eu vou tirar as cartas promos que vêm aqui. Eu vou derrubar aqui, na verdade, na mesa. Vamos lá. Aê, assim é mais fácil, viu? Querendo ou não. Olha só. Esse código aqui vai pra vocês, hein? Oferecimento da Bazar de Bagdá. Se você não tá assistindo esse vídeo em HD, coloque em HD desde já. E comece a treinar lá já com esse deck aqui no seu Pokémon que seja online. Você vai ganhar uns dois decks, as moedas. Você vai ganhar tudo. Vamos lá. Vou tentar explicar pra vocês esse produto. Esse produto são dois baralhos. O Kyurem branco contra o Kyurem preto, tá? Você vai ver aqui esses dois baralhos. Os dois baralhos completos, como eu já falei, com 60 cartas. É um baralho que já vem com ultra rara. Ao contrário do deck inicial, que vem uma carta holográfica. Aqui não. Aqui vem duas cartas ultra raras. E o baralho tem uma estratégia em si, tá? Então aqui eu vou mostrar primeiro do Kyurem preto. Vamos lá. Vamos achar as cartas aqui do Kyurem preto. Bom, basicamente... Temos aqui uma carta... Essa daqui é uma das cartas exclusivas. Que é o Correio de Treinadores. Essa carta não está jogando mais no formato padrão. Mas ela joga no expandido. Você olha as quatro primeiras cartas do seu deck. Pega uma carta treinador e coloca na mão. Holográfico e tudo mais assim. Exclusivona deste produto, tá? Essas duas aqui são reprints. São duas artes do Kyurem preto X, tá? Lembrando que ele tem ataques muito fortes. Eu vou dar aqui uma ênfase para esse outro aqui de trás, tá? O Black Balista. Isso daqui já foi quase campeão mundial, tá? Isso aqui joga demais. Black Balista. Vamos lá. Balista negra. Por duas energias de água ou uma elétrica e uma incolor, ele dá 200 de dano. Você descarta três energias ligadas a este Pokémon. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês com o deck agora do Kyurem preto como que isso daqui funciona. Mas você já está vendo que vem dois X aqui. Extremamente lindo. Holográficos com o primeiro deck, né? Aqui, pessoal, vem os marcadores, tá? Como todo bom deck. Vem os marcadores de condição especial, marcadores de dano. Então, aqui nesse papel aqui é um playmatch, tá? De um lado. E do outro lado, as regras básicas do jogo, tá? Tudo em português. Muito fácil. E dentro deste produto aqui, para você que não sabe nada, nada, nada de como o deck funciona. Aqui vai estar te explicando aqui, mais ou menos, qual que é a postura que o deck do Kyurem preto vai fazer. Aqui já está mostrando as acelerações de energia e tudo mais. Poder de draw power. E aqui o deck do Kyurem branco, tá? O que ele vai fazer. Já é do tipo dragão ali. Qual que é o rumo que ele deve tomar. E tudo mais, beleza? Então, deixa eu vir aqui com o deck do Kyurem preto. Agora, mostrar para vocês. A gente vai folhear as cartas aqui. Olha só. Tio Sam, essa energia primeira aí que apareceu. Tá brilhando? Calma, vem energia foil nesse produto? Haha! Vem demais, meu amigo. Cada deck desse daqui vem altas cartas holográficas, tá? Vamos lá. Começando pelo Kyurem preto. A outra versão do Kyurem preto. Correio de treinadores. E aqui nós temos energia elétrica, energia de água, energia elétrica, energia de água, elétrica, água, elétrica, água. Foram oito no total, tá? Então, neste deck do Kyurem preto, oito energias básicas foil. E aqui as demais cartas do deck são as energias básicas. A gente tem aqui um Wally, um Explorador VS, uma Ultra Bola, duas Ultra Bolas, Tierno. Apesar do Explorador VS não estar mais no formato, a estratégia que ele dá para o jogo, o que você vai aprender jogando com ele, já é muito interessante, tá? Então, vale a pena você passar por essa experiência de jogar uma gameplay desse deck do Kyurem branco contra o Kyurem preto, tá? Pega a namorada e, sei lá, chama seu pai para aprender a jogar, sabe? Cara, vai dar bom. Chama um amigo, vai ser loucura. É bom demais jogar isso aqui. Temos aqui Companheiras de Equipe, Substituição, Super Bastão. Vocês estão vendo que tem altas cartas do próprio padrão, né? Do formato padrão aqui, muito boas. Skyla, Shauna, Doce Raro, Carta do Professor. Aqui a gente tem esse Professor Sikamore, que é novo, com arte diferenciada, tá? Então, mas ele faz a mesma coisa. Descarta a mão e compra sete cartas. Essa arte é exclusiva deste produto, tá? Temos aqui a observação do Professor Bertie, Fanclube, Comunicação Pokémon, um N, Bonitão, Lisandre, Bola de Nível, Pescador, Compartilhamento de Experiência, Corda de Fuga, Recuperação de Energia, Bianca e agora começam os Pokémons. Aqui a gente tem um Kyurem, um Tundurus, um Tundurus, um Emolga, Mausão, um Voltorb, três Voltorbis, na verdade, com Electrode. Uma vez, durante sua vez de jogar, você poderá comprar cartas até ter quatro na mão. Então, opa, mas é igual ao Octiller esse Electrode, é verdade, igual ao Octiller, só que pra quatro e ele está de um elétrico na época, tá? Então, temos aqui o Magnemite, o Magneton e o Magnezone. O Magnezone, cara, que tá jogando muito, na minha opinião, entendeu? Com o deck do Pikachu X. E aqui nesse deck vem duas cópias dele, com a habilidade Circuito Magnético, que tem aquela regra básica do Pokémon CG que você pode baixar uma energia por turno. Com essa habilidade, você pode baixar quantas energias elétricas você quiser no turno. Lembra daquele ataque do Black Kill Rain? Pois é, você tem que descartar três energias pra dar 200 de dano. Mas e no próximo turno? Eu vou ter que esperar três turnos pra dar 200 de novo? Não, você vai conseguir atacar colocando as energias elétricas. Então, você descarta ali, coloca as energias elétricas à vontade e você vai lá e coloca uma energia de água, como o do turno. Você viu que a gente tem recuperação de energia nesse deck, você tem pescador, você tem diversas coisas pra fazer isso funcionar. E, eu não vou mentir pra você, se você comprar dois decks desse, você vai fazer essa estratégia rodar de uma forma bem mais perfeita, tá? Porque vai ter os dois Explorador VS, vai ter mais de um Kyuren, você vai conseguir fazer a linha do Magnezone com os doces raros. Então, em nenhum momento é ruim você ter mais de uma cópia desse produto. Então, por favor, compra esse produto, já coloca a hashtag Tilsan e torce pra ganhar o seu próximo, beleza? Fica combinado? Vamos agora pro deck do Kyuren Branco, então, pra vocês verem. Vamos pegar aqui, vamos tirar do plástico. Esse aqui já vem com as energias de fogo e eu acredito que é água também, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Bom, ao contrário do outro deck que vinha o Correio de Treinadores, esse daqui você vem com o Professor Cicamore Holográfico, tá? Foil. Então, esse daqui é a carta exclusiva dele, você vem com um regular, que você viu que veio no outro deck, e um foil. Eu descartando a mão, comprando sete cartas. Eu acho esse daqui bonitão, cara. Claro que tem o Professor Scamore Fuart e tudo mais, mas esse daqui é bonitão. E aqui nós temos os dois Kyuren Branco, cara. Kyuren Branco X, 180, 180. Vamos lá. Inferno Branco, ele causa 100 de dano, mais 10 pra cada marcador de dano neste Pokémon. Então, se o Kyuren Branco for tomando dano, e o seu oponente não nocauteá-lo, você vai conseguir causar muito dano. E as energias aqui ficam fixas. O outro Kyuren Branco, ele tem um super ataque aqui, o Queimador de Gelo, por luz de fogo, uma água e um incolor. Descarta duas energias de fogo ligadas a este Pokémon. O Pokémon Defensor agora está queimado. E vale lembrar que mesmo que essas cartas sejam antigas, vale a regra nova do queimado. Então, só de passar o turno, o seu oponente já toma 20 de dano. Então, é 150 mais 20. Se você colocar uma carta mais nova, por exemplo, igual a da Sol e Lua 2 Faixa de Escolha, você causa 200 de dano também em um ataque. E não teve que descartar, sim, entendeu? Foi mais tranquilo aqui, descartando duas energias de fogo. Mas a gente vai ver como que esse deck faz também uma pseudo-aceleração, tá? A gente tem aqui uma energia de fogo, uma de água, uma de fogo, uma de água, uma de fogo, uma de água, uma de fogo, uma de água. Também oito energias foil. Sabe o que isso quer dizer? Que você comprando esse deck, você tem 16 energias de foil, cara. Tipo, foil. É meio absurdo, sabe? Se você está jogando de Greninja, então você já tem oito de água, cara. Já está pronta aí para você montar o seu deck de água. Aqui a gente... Eu vou mostrar aqui para vocês assim que focar, beleza? As energias básicas eu vou passar. Este deck vai com duas energias do tipo dragão, tá? Que serve como qualquer tipo. Para usar aquele ataque do Kyurem Branco, você pode descartar uma energia do tipo dragão, tá? Ela é dupla e vale como todos os tipos do jogo, tá? Só que só pode ser anexada a Pokémon dragão. Aqui tem um Wally, aqui vem um Explorador VS, Ultra Bola, o Correio de Treinadores, só que dessa vez sem holografo, porque o holografo vem no outro deck. A gente vem aqui o Tierno, companheira de equipe, substituição, Super Bastão, Skyla, Shauna, Doce e Raro, Carta do Professor, Observação do Bird, Fã Clube Pokémon, Comunicação... Comunicação Pokémon, troca um Pokémon da sua mão por um Pokémon do deck. Essa carta era legal, viu? Tipo, agora não tem mais no formato atual do padrão. N, a gente tem aqui um Lisandre, Saudades, Bola de Nível, Juiz, um Cinto de Luta Furiosa, uma carta que não tá tão barata atualmente no formato. Corda de Fuga, Reciclador de Energia. E aqui nós temos um Kyurem Branco, sem ser X. Nós temos um Reshiram, um bom atacante do tipo básico ali, Fogo. E nós vamos ter aqui a Fennec aqui com a Delphox. Lembrando que a Delphox é, uma vez antes de jogar, você poderá comprar cards até ter 6 na mão. Então ela tem a habilidade do Shining X, falir nosso finado Shining X, não é falido, ele também baixou o preço ali, beleza. Mas Shining X você vai poder comprar cards até ter 6, cara, com a Delphox aqui. E o ataque dela é 50 mais pra 20, pra cada energia de fogo ligada neste Pokémon. O outro Pokémon que tem aqui com habilidades é o Sr. Chandelure. E esse daqui, o que é esse símbolo no meio da carta aí? Isso daqui que significa que é um Chandelure da equipe Plasma, tá? Essas cartas são da época da Black & White. A gente tá entrando no bloco do Sol e Lua, né? Já estamos indo pra quarta coleção. Antes a gente teve o bloco XY e antes o da Black & White. Esta carta aqui é do terceiro bloco aí, anterior, chamado Black & White. Ele tem a habilidade Navegação por Chamas. Uma vez, antes de você jogar, você pode procurar uma card de energia de fogo em seu baralho e ligá-la a um dos seus Pokémons. Se fizer isso, coloque um marcador de dano neste Pokémon. Em seguida, embaralhe seus cards. Lembra que o White Kyurem lá, o Kyurem Branco, ele dá dano também por cada dano nele? Então se você colocar energia de fogo desta maneira aqui do Chandelure, você também já acelera. E agora, o Magnezone você pode ir pra quantas quiser, mas você tem que estar na mão. O do Chandelure não, ele pega a energia do deck e liga em um Pokémon seu. É meio absurdo, né? E você tem duas cópias dele. Então basicamente é isso. Os dois decks, pra vocês verem, pra quem é novato, mexe com temática de aceleração de energia, mexe com danos altos e tem cartas treinadores muito legais. Então vamos lá, pessoal. Esse produto, na minha opinião, é um must-have. Se você tá pensando em aprender a jogar Pokémon ou conhece alguém que quer aprender a jogar Pokémon, indica esse vídeo, fala pra ele já comprar na Bazar de Bagdá e participar desse sorteio. O hashtag TioSan vai poder ganhar um outro produto desse, tá bom? Se você comprar esse, agora você tá liberado pra comprar qualquer produto prêmio Pokémon ou qualquer lata. Digitou a hashtag, já tá concorrendo. E aqui também vem as moedas exclusivas desse produto. Deixa eu só mostrar aqui. Tá aqui a moeda do Kyurem preto e aqui a moeda do Kyurem branco, tá? Vermelhinho e azul. São moedas muito bonitas. Cada um fica com uma aí e você pode jogar. Cara, esse produto é fenomenal, viu, galera? Não tem como falar mal desse produto. Esse produto, ele vale o preço dele, tá? Ele tá, se não me engano, o preço tabelado dele é R$119,90. Se você for comprar e pedir por Sedex, cara, a Bazar já vai te enviar um brinde por ser inscrito do canal. Não precisa nem colocar nada lá. Vai ter um brindezinho lá. Amarilha vai enviar, eu tenho certeza disso. Colocou a hashtag TioSan. Ainda tá concorrendo no nosso sorteio dia 30, hein, pessoal? Qualquer produto prêmio, aproveita esse lance do Dia das Crianças. Aproveita qualquer aniversário que estiver acontecendo nesse mês pra presentear e fazer uma compra na Bazar com esses produtos, tá bom? Galera, muito obrigado. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima, hein? Fica de olho aí que vai ter mais unboxing. Valeu demais! Tchau, tchau, tchau!